Gente, vocês me marcaram muito nesse vídeo do teste de gravidez aqui com a Coca-Cola, né? Que deu positivo, ó, a segunda linha ali aparecendo. Então, vocês me perguntaram se é verdade ou não. Então, aqui está. Vamos fazer a comprovação. Vamos ver se é verdade isso. Então, aqui estou com o teste de gravidez. Ah, vem até aqui um copinho. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Vou deixar aqui um pouquinho Bom, segundo o teste aqui Olha, deu negativo Então aquele vídeo lá é Fake news É uma montagem Não tem como dar aí o positivo No teste aqui É que assim, esses testes Eles são preparados pra identificar O hormônio beta HCG Que é o hormônio da gravidez Como ele não identificou Não tem como dar aqui um falso positivo Pra vocês aí ficarem Entrolando o marido de vocês Então aqui já fiz E nem adianta comprar a Coca-Cola E o teste de gravidez Que vai dar aí Aí negativo mesmo Tá bom?